Bom dia, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Nasa, eu sou pastora, sou terapeuta cristã e vou falar rapidamente pra você hoje sobre as feridas emocionais, que são cinco, tá? É rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Talvez você tenha uma dessas feridas aí em você e você ainda não sabe. Eu, no meu caso, descobri isso no ano de 2022, quando eu passei por um trauma, passei por uma situação muito constrangedora, sofredora e parece que todas as feridas emocionais que eu até então tinha e não sabia, elas foram aflorando em mim. E eu vim aqui pra dizer pra você que somente em Cristo Jesus você pode curar suas feridas. Não existe nenhum outro remédio, não existe uma segunda opção, plano B, não existe. Porque eu descobri isso em mim, porque eu queria buscar recursos e curas em outras coisas, em outras pessoas e só fui retardando a minha cura, só fui protelando a minha cura. Eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, que todas as vezes que eu vou buscar alguma coisa pra poder ministrar no coração de alguém, eu procuro sempre me pautar na palavra de Deus pra ver se aquilo ali é bíblico, pra ver se aquilo ali está realmente pautado na palavra de Deus, pra não errar, porque certamente quem faz a cura não somos nós, quem faz a cura é Deus. Então, a partir desse encontro que eu tive com Jesus, através da minha dor, eu pude identificar em mim muitas coisas que eu tinha que mudar, muitas coisas que eu tinha que fazer, porque as vezes eu só olhava pro outro, eu só apontava o outro, eu só via erro no outro. E então eu tive que mergulhar literalmente, deixa eu esconder esse negocinho aqui, né? Porque tá atrapalhando. Eu tive realmente que mergulhar na palavra de Deus, conhecer quem é Jesus na minha vida. Então, o que eu gostaria de deixar pra você hoje, essa manhã, que aqui é de manhã, né? Você pode estar vendo esse vídeo fora do Brasil, mas aqui é manhã cedo, é 9h56, né? Já vamos caminhando pras 10h. Que busque ajuda no Senhor, busque inspiração no Senhor, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de mais ninguém, nem nada, nem de você mesmo poder ajudar Ele. Então, eu quero deixar pra você que você tenha o desejo de buscar a palavra de Deus, buscar aquilo que o Senhor quer pra sua vida, ser inteiramente obediente a Ele. Não pensar em outros artifícios, mergulhar na palavra, entender que você é uma filha amada do Senhor. O Senhor já escolheu você desde a fundação do mundo. Então, não permita que ninguém venha falar nada contrário pra você. Quando alguém vier te acusar e você se sentir rejeitado, rejeitada, né? Porque pode ser que tenha homens também que estejam vendo esse vídeo. Tenha uma certeza na sua vida, Jesus também foi, Ele superou todas as circunstâncias pra que você tivesse vida, vida em abundância. Então, o meu recado dessa manhã pra você é isso. Que você possa entender que não existe nada nem ninguém que possa te tirar da presença do Senhor. Amém? Eu espero que você goste desse vídeo, é um vídeo curto, é uma mensagem do Senhor pro teu coração. Eu estou à disposição daquilo que você precisar, não somente como pastora, mas como terapeuta, mas como conselheira também. Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição do vídeo. E, de verdade, eu espero que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Amém? Tenha um bom dia.